Primeira coisa, fazer a natação, aprender a nadar, você ter aquela liberdade dentro da água, se sentir bem dentro da água. Não é uma questão de fazer tempo, não é você fazer o seu melhor tempo, se preocupar em fazer o maior volume, não é isso. É você se sentir confortável, se sentir seguro na água. A natação tem que ser prazerosa. Esse é o primeiro passo para águas abertas. A gente não pode confundir e achar que o primeiro passo é aprender a navegar, aprender a contornar boia. Não, o primeiro passo é a gente ter a segurança no ambiente que a gente vai encarar. O medo, ele está incluso aí nesse desafio, né? A gente vai sentir medo, mas existem estratégias pra isso. A verdade é que você é capaz, todo mundo é capaz de nadar em águas abertas. Quem consegue nadar na piscina, consegue ter segurança na piscina, não se afoga, consegue nadar em águas abertas. Quantas vezes a gente não entra no mar pra se divertir com a família, pra brincar, e vai num lugar onde não dá pé? Querendo ou não, a gente está se sustentando ali, é uma maratona aquática, a gente só não está se deslocando com a natação, mas está fazendo parte ali da maratona aquática. Você está dentro do mar, você está dentro de uma represa, você está dentro de águas abertas. Então, primeiro passo, se sinta seguro na piscina. Nada. Se sinta bem.